Música Salve neto e bem vindo a Agony Um jogo de terror que se passa no inferno Creio que a gente tenha o objetivo de sair Do dele Eu joguei a primeira parte do jogo Que seria mais ou menos o Tutorial E achei interessante trazer Não joguei mais nada até certo ponto E vou jogar com vocês Tendo a experiência pela primeira vez Vamos começar um novo jogo Perder todo o meu progresso Não fui muito longe Vamos selecionar o normal Vamos mexer em nada e simplesmente aceitar O jogo é um pouco escuro Então Consegue aumentar o brilho se vocês verem no celular Se estiverem no computador Também se o seu brilho não for muito alto Eu ia ler o que estava escrito Se até eu traduzir e fazer tudo Não ia dar tempo Provavelmente vou deixar traduzido aí na tela pra vocês The fall It's the last thing I remember Memories tear apart my soul Consumed by the endlessly burning fire The body turns again into ashes The overlaying tissue revealing ruined bones I fall into the blackest place Where light causes pain And darkness brings solace Into a place which deprives one of faith And erases memories Which leads to madness And defaces the boundary between people and animals The red goddess Her shine shrouds other memories She is the key to the gate of unending agony She is the answer The road that I must follow The red goddess Basicamente a cutscene inicial Explicando o que temos que fazer no jogo E aqui eu creio que seja Uma estátua ou algo assim Da tal deusa vermelha Da divindade vermelha Aperte E para interagir com os objetos Padrãozão de jogo mesmo Seguindo aqui O fogo Que aparentemente vai ser o nosso meio mais utilizado Estamos no inferno É a única coisa que nós temos Creio eu E é abundância, né? Beleza? Aperte F para conjurar um link astral Que vai mostrar o caminho para o próximo objetivo Beleza Mas use sabiamente Ele possui limites Bom Vou colocar o texto traduzido por cima Vocês pausem se quiserem Ler O que está escrito Eu leio na edição de qualquer forma Então eu vou saber Uma coisa está faltando Essa parte eu já fiz Aparentemente ele tem os elementos de puzzle Até um pouco Semelhantes A jogos antigos de terror Lembra um pouco Aminija Até Aqui nós temos um checkpoint Você pode encarar como se fosse Olha o que ele está explicando O espelho de almas Que ele guarda a sua alma Pode criar um corpo para você Depois É mais ou menos como funciona A bonfire Do Dark Souls Viu um demônio rastejando por aqui Se eu não tinha visto antes Aperte CTRL para Se agachar O jogo é bem escuro Eu espero que ainda dê para ver Se não der para ver Eu não vou para o lado Que tem um moleque falando Mas se não der para ver Eu tento aumentar o brilho Na edição Um segundo por aqui Esse caminho Tem que pegar a tocha Isso O coração E Tá, tá, tá Usar o botão direito Para interagir Fogo É você Eu sabia Eu sabia que você iria estar aqui Amraphel Morto Você está morto Nós estamos todos morrendo aqui Por causa de você Não lembro de você Eita, pô Que susto Que susto Não 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 Eu curto você Amraphel Ah Beleza Então Esse foi eu para reclamar Tá ligado que para cá tem outra tocha Vou pegar na íntegra Puta que susto agora Não Não valeu Não Não vou deixar a curiosidade me levar Não Obrigado Vamos subir por aqui Eita, caraca Abagou Bora Vai Vai Nem ferrando Que eu vou deixar a curiosidade me matar Coloca o coração aqui Objeto retornado Ah Memórias Sanctuário de caixas e agonia Tão muito Sino e fles Bom Mesmo esquema da outra Vou colocar o texto traduzido aqui na frente Lê quem quiser É tão despreendente É tão despreendente Aquela mulher vai se mexer Mas Acho que vocês já sabem disso Né Só acho Por um que parece É seguro prosseguir E aqui a gente volta de novo Para a porra da porta E Livres para Prosseguir É Nojento Porque Cara Isso aqui é uma coluna vertebral Velho Isso aqui é uma Nossa Tá cheio de ossos Tipo Nossa Continua sangrando Tende Tá ligado É um órgão A gente tá dentro de alguma coisa Sendo engolido É um esôfago Alguma coisa assim Parte de mandíbula Nossa Nojento Tá O fruto proibido Que é basicamente Um skill up Vamos pegar ele Mano Beleza Vou nem falar O que que eu vi Vamos aqui aumentar Nossas skills E foi até aqui Que eu sei A partir daqui Eu não faço a menor ideia Do que fazer Não Segurar como martir Dar o player A habilidade de sobreviver A ataques fracos Vou pegar esse aqui Reduz a quantidade De ruído Que eu faço Maravilha Eu não sei pra onde ir Sua jornada Vai encontrar vários obstáculos Algumas vezes Você terá que Colocar um espaço A frente Para descobrir Uma nova passagem Tá merda Tá preula Cara Que merda É essa Tá perdi Minha tocha Mas tem um espelho De almas Seja ele é quinto Botando mais Humanoide Esse é mais Prateado Ou algo assim Já que eu estou Conspindo partes Umas fora Esse parece mais Um espelho Que o outro Bom Vou explorar um pouco O que tem a frente Mas esses são Meus checkpoints Então eu volto pra cá E estou pensando Em deixar um vídeo Por aqui mesmo Pra não ficar um vídeo Beleza né Sinais De marcas Inacabadas Ache o sinal Por certo E termine A obra Provavelmente Fica aqui no meio Que é onde está mal Deixa eu ter que observar Não sei como Falar com o cara Aqui Os olhos Eles não têm olhos E ainda Eles reagam A qualquer movimento Como se eles Virem tudo Eu vi Uma vez Eu vi Uma de eles Dêem o chave Por Me Porque o O fogo Estava mais Allurando Talvez ele Só queria Se calhar Seu Há algo Em o fogo Que atraca Esses Beasts Não Eu não Estaria com Descubar Aquele Toda Não Não Estaria com Descubar A A A A A A A A Por que? A Catedral na praia. A Catedral de bonecos. De corpos. De corpos como o seu. Milhões de corpos que você nunca vai aprender. Um sinal memorizado. Um V. Ah, eu tenho que desenhar um sinal? Em sangue? Interessante. Aceitar. Ah, eu tinha que fazer um bagulho inteiro, pô. Valeu. Descobri o caminho. Bom. Vou deixar esse vídeo. Eu não apertei F, beleza. Vou deixar este vídeo por aqui. Tem uma alma ali. Então esse é o jogo. A gente vai continuar pelo... Pelo resto do jogo, né? Continuar nossa aventura. Atrás da deusa vermelha. Que seria basicamente o Cramulhão. O que não é algo muito inteligente de se fazer. Mas, né? É o objetivo do jogo. Vamos continuar. No próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Opa. Aqui tem um sinal novamente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Ah, e não se preocupe com a série de Dark Souls. Ela vai continuar sim. Eu pretendo continuar a... Ah, tá aqui em todo lugar. Eu pretendo continuar a série de Dark Souls. Fazer essa. E quem sabe mais pra frente também uma série tipo meio detonada, entre aspas, do Subnautica. Que foi um jogo que eu joguei e gostei bastante. Embora ele já tenha ficado um pouco velho, entre aspas. Tenho certeza que tem gente que eu não deva conhecer. Então é isso. Valeu. Falou. Até a próxima. Tchau, tchau.